A Duda Romanha, que está no Centro Histórico de Porto Alegre, agora a água baixou, é possível ver os estragos, é possível ver tudo que estava encoberto pela água. Duda, o que você conta para a gente? Boa tarde, bem-vinda aqui entre nós. Boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, em frente ao mercado público, perto do Paço Municipal, onde já foi a Prefeitura de Porto Alegre. Por aqui a água já baixou em certos pontos ao redor, aqui do mercado público, ela já chega abaixo do meu joelho. Mas eu gostaria de mostrar para vocês e relatar para quem nos ouve pelo rádio, o nível que a água chegou por aqui. Se eu chego perto da parede do mercado público, eu tenho 1,60m. A água bate na altura da minha cabeça, aqui, nos meus olhos. Isso deve ser o quê? 1,50m? É realmente muito chocante essa visão aqui da marca, onde chegou no mercado público. O mercado público que foi afetado pela enchente histórica, que até então era a maior enchente do Guaíba, em 1941. E que agora, então, a gente consegue ver o tamanho do estrago. O nível do Guaíba, agora há pouco, na última medição, que foi feita a 1,15, estava em 4,27m. Isso é mais de um metro abaixo daquilo que a gente teve no nosso pico, que foi 5,35. Então, a gente vê que está baixando e está baixando rápido agora, no momento. A gente sabe que isso tende a dar uma estabilizada com o vento, mas por aqui, no centro histórico, com toda a abertura de algumas comportas aqui do Caismauá e também outros meios de escoar essa água para fora, para o Guaíba, a gente vê que a água está baixando. As pessoas já vêm para os seus comércios, estão limpando alguns comércios, vários deles com geradores de luz, porque a gente sabe que aqui, boa parte do centro ainda está sem luz por causa desses alagamentos. Então, esse é o cenário por aqui, é esse impacto. Todo mundo que consegue chegar, então, nessa segunda-feira ao centro histórico, um lugar que era muito movimentado, chega impactado com essa visão. As pessoas falam que nunca imaginaram isso estar acontecendo. E essa cena, que realmente é muito forte, de ver esse mercado, que é o símbolo da cidade, tão impactado pela água, é realmente uma visão muito difícil para quem mora em Porto Alegre, para quem vive a cidade de Porto Alegre. Esse é o panorama por aqui. A marca da água ali nos prédios como se fosse uma cicatriz, né? Fica registrado na história. Ô, Duda, esse fim de semana foi muito importante para você, pessoalmente. Você pôde retornar para a sua casa depois de algumas semanas fora, né? Como é que foi? É, foram duas semanas que eu fiquei fora de casa. Eu fui na casa de uns parentes meus, que moram aqui em Porto Alegre também. A minha casa, ela não foi afetada diretamente. Eu moro num prédio, então, foi o andar térreo e o subsolo, obviamente, que ficaram completamente submersos pela água, né? O subsolo ficou completamente submerso. Ainda existem algumas coisas que estão sendo feitas para drenar aquela água, para limpar toda aquela área, mas foi um dos últimos locais a ficarem cheios d'água. Realmente, foi um susto quando a gente descobriu que precisava sair de casa. A gente saiu na corrida mesmo, assim, eu estava trabalhando. Inclusive, tive que deixar tudo de lado para fazer isso. Isso foi no dia 6, se eu não me engano. E consegui voltar, então, no sábado para casa. Claro, o bairro ao redor de mim estava muito mais afetado. Eu moro na Cidade Baixa, então, é os comércios, os moradores do térreo, de alguns prédios. Eu vi essa cena das pessoas se limpando, então, é os seus locais de trabalho. Mas a gente sabe, né, que foi um dos últimos locais a ser afetados. Então, a gente sabia que não ia ser tão grande esse impacto. Mas eu, como estou trabalhando e estou vendo tudo isso em tantos lugares aqui de Porto Alegre, eu consigo ver o quão massivo foi esse impacto, né? Em tantos lugares aqui da cidade, principalmente aqui no centro e na zona norte, né? Tanta gente perdeu tanta coisa que a gente fica até um pouco grato mesmo por não ter perdido nada dentro de casa, por serem só os danos materiais ali de uma caixa d'água, talvez, que fica no subsolo ou um sistema elétrico que foi afetado. Isso é quase nada perto do que tantas pessoas estão sofrendo, né? De terem perdido tudo dentro de casa. Então, foi um alívio ter chego em casa. Com certeza, isso foi algo muito esperado por mim. Mas é aquela coisa, né? A gente fica feliz, mas até culpado por se sentir feliz no meio de tudo isso, todo esse caos, toda essa tristeza que todo mundo está vivendo por aqui. Não precisa se sentir culpada, não. Parabéns pelo seu trabalho. Que bom que você pôde voltar. É, que bom que você está bem. Força, e agora voltou, e sem deixar um dia, né? A participação aqui, esse trabalho de relatar. A gente que agradece a sua força e a sua companhia. Sem culpa por aqui. Seja bem-vinda de volta. É isso que a Thais está dizendo. Também queria reforçar, Duda. Muito bom ter você aqui, tão nova e um compromisso tão forte com o jornalismo, prestando serviço. Muito bom ver seu compromisso no meio de tanta dor. Obrigada, bom demais. Parabéns. Eu que agradeço. Daqui a pouquinho ela está de volta, participando aqui com a gente, sempre do Entre Nós. Obrigada. Obrigada.